Música Rain, doces, sabores Flashback, tem cores Jet life, valores Rafe, terceiro das flores Club, everyday Castelo da Isis, entrei, fiquei Emborborado, Chapei Na terra, sem lei, pirei Música Música Se inscreva no canal. Eu estou bemади aqui! Eu não sou capaz de ir mais jamais em casa O que eu tenho que ir no caso de FIO de FIO de FICO As eu tenho que ir noventado né 1h Eu tive que ir no time de FICO Então eu tenho que ir no tempo de FIO de FICO A parte de FICO Então você vai seguir a brake E aí Então eu estou indo E ai do que o mundo Então eu vou fazer E a parte de FICO E agora eu vou fazer Não vou fazer isso Não vou fazer isso Não vou fazer isso Se eu parar no tempo Eu estou aqui Então, quando eu estou aqui Estar pra cá não É isso aí Então vai aí 1速, e aproxen 1速, e aproxen 2速 Ah, está o caminho, não é? Agora, com a motor de frecsa, com 3速. Ahhhh... Eu estou dokter 40km de frecsa. Retira com a motor de frecsa! Sim, é isso mesmo! Evidem nisso, mas não existe. Acho que é o 4速 da frecsa, com 250km de frecsa. Ah, realmente? Não há dinheiro de frecsa de frecsa! É, isso mesmo é difícil de dar-lampar, ou não... Não dá para bater e retirar, e não dá para bater. Então, já está em descer de frecsa. É isso mesmo, vou dar um minuto lá. Tô nya bando atrás, com duas partes. Eu acho que é isso que é isso. Você está fazendo isso. Então, se você não tem que ter o que pode ter. Um dia que eu não sei se você está fazendo isso. Algumas foram feitas aqui. Isso é de uma vez que você não tem que ter o outro. Eu não tenho que ter nada de conversar em casa. Eu não tenho que ter nada de conversar. Eu não tenho que ter nada de conversar. Mas eu estou aqui mesmo, mas eu não me desco. Mas eu estou aqui mesmo. Então, eu estava aqui muito grande na terra, então eu vou plantar com a 60km, quebra quebra? 30km? Você sabe que eu estou aqui com isso? Eu estou aqui? Eu estava aqui por cima, mas eu estou aqui com o 60km. Eu estou aqui fora da hela, eu estou aqui com a suga. Cara, eu queria um cara na minha cabeça, eu me deixo de falar. Porque eu falava. Acho que eu estava lá antes. Eu com certeza que eu quero fazer aqui. Mas eu sou um cara no seguinte. Mas eu sou de 30 segundos. Eu tenho que eu me norte. Apenas sei que eu não faço na pússia. Há aqui tem a minha progressão. Apenas com a pússia P.A.A.A.A.A.A... Vou passar por que eu ajitsu aqui. Abre que era pintador? Abre que era pintador. Era pintador ainda mesmo. Trapador ainda? Muito bem. Abre que é a chance de ser aviso. Abre que não tinha maisido. Cadê vai estar em sua seda? Fins consigo. Abre que é muito grande. É gostoso. Imagina os livros, assim que você fiz. João, como o pneu está muito bem. Sim, é só que não é isso Além da minha cara e eu não sei Mas parece que não estou no situation Não estou a frequentemente de acessar Ah, realmente não estou aí Não estou entrando mais Não estou a conversion de acessar Mizuki, quando eu estou a ir de cá Eu estou a ferrindo've de carro Não sei mas não Ah, isso é mesmo Então eu estou a ferrindo a carro sem não não Mas vamos-te cash uh Quando está uma estrada? Ahn, é claro, ironha? É claro, olha, olha só É melhor, olha só Melixu-san é aqui no time no time no time no time no time no time ComPDコロンビア? ComPDコロンビア危� Mas emignaEM é melhor E não é melhor E não importa Não é só não Pasão são isso Pasão é certo? Pasão é 100% da coisa Corpo ouço no caso é Mas de qualquer forma Mas de heinz lawyers Mas como ele e entrando Mas de 8 e de forróis Pasão é literal Não é ruim Says que era Mas não é legal Mas de boa óh Não, eu não sei quem é e esse carro não é para fazer nenhum carro. Eu acho que é um carro no carro. Gta é um carro no carro. Eu não sei se queira. Nossa senhora. Eu acho que é um carro de carro que está escutado no carro. É um carro em comparação. directa o que é isso? o que é isso? é é o duro sö Whatever ele é médio volta à física o Standards ailesa Não se torne, não se torne mais fortemente. E aí? Você está aqui antes do que se torne? Não... 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 Estou na casa do que se torne... Este é o lento que as torneias. Ah! São muito de onde onde estiver ela está! Mas enquanto você tiver sua parede aí a sua parede! Ah! Mas! Não! Não há muito tempo em quando estiver errada! Ah! Então derrota a sua parede! É assim, mas já está. Uma boa pergunta... Gostei! Não, 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 não. Aqui é bem difícil de ver a USB para asativas. Àmês de ver se ameaçar. Esquirem assim para cima. É verdade. É bem difícil de ver. Aqui é muito bem. Embo de ver como é assim? Embo é assim. Você tem um gosto da energia. É bom gosto. Simbom. Bem gostoso. . 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 Simpela E aí Eu não lembro! Mas eu não sei seervir! Mas eu acho que é o que é o que é? É o que é que é do que é? É que é que é o que é do que é, nós temos a tempo, porque é o que é que é causado. É, é isso aí, já que é o que é da conta, porque é que é que é que é gratuito, então... E o que é que é? É, é que não é assim, é que o que é que é né. é isso. Então também fica escur tunnels, porque. É bem melhor no pêse. Então, senso, é uma caixa. Do que o cara já passou? Como não? Do que o cara? Então, na próxima caixa está passando por que o caro não tem. Então o é o que a pôl de aca foi por um caso. Sim. Ele está o lugar onde está a grande lugar. Isso é o lugar onde está chegando. Sim, você está sempre passando pra ir para o tempo. É o lugar onde está o ombro do Mirai do Elevator. Ah, é... Esse é o que está no meio de tudo. E isso é o que eu acho que é uma vez que é um lugar. E se vê que eu não vou fazer. É isso mesmo que eu faço. Sim, eu acho que é uma coisa mais fácil. É isso mesmo que eu não sei. Sim, eu acho que é uma coisa mais fácil. Eu acho que é um lugar que eu tenho que deixar de fazer. É que eu escolher o опagulo nesse estilo que diz o money it é Por favor sabe, é surpreenser É só um tyranny Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau. Com a coro de estafos. Eu sou eu e muito. Estou um carro no dia, mas eu não estou para falar de um carro. Nossa, nossa, nossa esse carro está lá. Nossa, nossa nossa, né, nossa, nossa. E aí, nossa nossa nossa, não está. Eu não estou a tiando aqui. Eu não estou a teando aqui para mim. mas não estou a teando aqui. A gente não está dizendo nada. O que é isso? Não, não, não. Não, não. O que é isso?